Família da senhora, depois que viu de véu, como foi a reação? Quando eu fui pra casa de postulante... Já tinha véu? Não tinha véu, era só o uniforme. Certo. E meu pai olhou pra mim e disse, minha filha, que roupa é essa? Ele não entendia, tadinho. Minha filha, que roupa é essa? Minha filha, que roupa é essa? Aí eu expliquei, né, o uniforme da congregação e tal. Aí foi passando, minha filha, você não vai trocar de roupa, não? Ele não entendia, né, eu também não cheguei a explicar pra ele. Mas hoje eles aceitam. Mas a senhora já foi de véu, não? Já, já fui, fui duas vezes em casa. Já foi duas vezes de véu. E aí já foi mais fácil, porque de véu eu entendo que é roupa de frena, né? Sim, sim, e aí as pessoas sempre perguntam, você não sente calor não com essa roupa lá no Nordeste? Na Bahia, né, imagina só. Aí a gente acostuma, né, é algo que a gente se adapta. E uma das coisas que eu acho muito bonito no religioso, além da vivência, do exemplo, do testemunho, o hábito é um sinal. É um sinal de Deus. E eu sempre falo pros meus pais, eu estou vestindo as vestes de Maria, porque o meu hábito, ele significa isso. Aquilo que a senhora quis quando se consagrou, né, no tratado da verdadeira devoção. Qual o significado do hábito? A tua cor tem um significado? Tem. Como que é? Nossa Senhora, no passado, ela era pintada com essas cores, né? O vermelho e o azul. Ah, é? Sim, pode olhar as pinturas mais antigas de Maria, ela está sempre de vermelho. Certo. Porque na realidade dos judeus, o vermelho significa uma mulher virgem. Ah. E o azul eram as mães que vestiam. Ah. Então Nossa Senhora usava vermelho e azul, virgem e mãe. Certo. Então, o nosso hábito, ele tem as cores de Maria, o vermelho, a virgindade, o azul, a maternidade e o branco, a pureza. A pureza. Agora, esse véu, teve alguma coisa a ver com a irmã Dulce ou não teve nada a ver? Que é parecido. É parecido. Nós temos a maternidade, que é isso que a gente leva aqui. Certo. As congregações monásticas usam ela por dentro do escapulário. Por dentro, isso é. Nós usamos por fora, por conta da irmã Dulce. Ah, ela também usava. Ela também usava. Ah. Foi uma inspiração que o pai teve através de irmã Dulce. Mas essas listinhas azuis, a da irmã Dulce não tinha também, não? Não. As listinhas azuis significam para nós. Nós temos quatro votos. Certo. Além dos três, pobreza, obediência e castidade, a gente tem de acolhimento. Ah. Então, essas fitinhas aqui significam a obediência e o acolhimento. Ah. A castidade é o cinto que a gente leva. Ah, certo. E a pobreza, o Cristo. A Cristo. A cruz. Todas usam a mesma cruz. Todas usam a mesma cruz. É um hábito belíssimo. Belíssimo. Não é, filha? É tão bom, né? E a gente vê as irmãs de hábito. É lindo demais.